Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês né? Hoje vou dar uma atualização aqui do Criatório para vocês Vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui de novidade Quais são as ideias aqui no Criatório Mostrar algumas novidades aqui também no Criatório Para vocês que querem acompanhar a gente, estar sabendo o que está rolando aqui no Criatório Neves Quais são as perspectivas aqui futuras do Criatório Está curioso para saber como é que está o Criatório Neves? Então já acompanhe esse vídeo, aproveita e curte logo o vídeo Se inscreva no canal se não é inscrito Nos curta também lá no Instagram, o Criatório Neves E vamos ao vídeo Então turma, olha só O ano todo, praticamente a gente está em construção né? Ali o Guilherme correndo da câmera Olha só turma, a atualização principal aqui que nós estamos fazendo agora Estamos terminando o entreposto de ovos O entreposto de ovos, ele estava parado já tem mais de ano Esse entreposto que o Dedé entrou aqui para nos ajudar a construir E depois eu parei e não fiz mais nada Então resolvi agora, tem um ano e meio ou mais que ele estava parado Então subimos a parede ali que tinha caído Terminamos de subir as outras paredes Compramos aqui ó, as vigas da laje E a brita para poder bater a laje Limpamos ali tudo E agora, esse entreposto de ovos Nós vamos dar continuidade Então esse entreposto de ovos é um É o cômodo que a gente vai Agora botar em prática Por quê? Qual é a ideia desse entreposto de ovos turma? Primeira coisa que vai ser muito importante dele aqui para a gente E para quem visita a gente É o banheiro Então o banheiro já está aqui com a parede subida direitinho Já bateu o piso, o piso grosso Falta só o finalzinho ali para colocar o ralo E aqui nós vamos receber os ovos Através daquele buraquinho ali Os ovos vão entrar O Dedé vai colher os ovos, vai trazer E vamos colocar aqui ó As prateleiras de alvenaria Vamos fazer a prateleira de alvenaria E os ovos vão ficar por aqui Limpos, organizados, selecionados Vão ser armazenados nesse próximo cômodo Vai ter uma portinha aqui direitinho Vai ser armazenado nesse próximo cômodo Com as bandejas, prateleiras, tudo certinho Também de alvenaria Para facilitar a nossa vida E no próximo cômodo Do outro lado ali Vão ficar armazenadas as embalagens Então as embalagens vão vir Através de um buraquinho aqui Para a gente separar os ovos, etc Isso tanto os ovos de consumo Quanto os ovos de ovos férteis Então o cômodo alto Aqui é 3 metros de altura O pé direito dele é bem alto Então bem bacana esse entreposto de ovos Está agora sendo construído Já foi rebocado aqui algumas partes Vamos terminar de rebocar o resto aqui Ele vai todo azulejo Azulejo de fora a fora Para ser algo bem higiênico Então esse aqui é o ponto principal Que nós estamos fazendo agora Outra atualização que nós estamos fazendo aqui no criatório Vou mostrar para vocês A gente já tinha um sistema de câmera aqui Mas as câmeras não eram tão boas, etc Estamos trocando o sistema de câmera todo Então colocamos agora uma câmera da Intelbras Trocamos os fios também Um fio mais grosso, né? Mais resistente Que o outro fio era muito fino Vou mostrar para vocês aqui Isso aí tudo eu aproveitei Que eu tinha já antigo Mas eu estou dando uma trocada Uma atualizada Porque, olha só Esse aqui era o fio Bem fininho Bem fininho mesmo E às vezes ele estava dando interferência Não estava funcionando direito Agora trocamos por esse fio aqui Fio bem grosso E bem mais resistente Então vamos colocar a câmera Em todas as áreas aqui De entrada do criatório Ali tem um Ali tem uma Lá na frente tem outra E vamos colocar nas outras entradas Para identificar Quem estiver aqui dentro Quem estiver passando Os meninos também trabalhando E tudo mais Ali estão os dálmitas Todos alvoroçados, né? Vamos tirar eles daqui também Eles defecam demais E vamos tirar eles daqui Para colocar outra área Outra coisa que a gente está atualizando também Vai ser o que? Chegou para a gente aqui O fio E um Os Refletores de LED Que nós vamos colocar Em todas as áreas aqui também Então vai um refletor ali Para iluminar o nosso jardim Jardim de noite Se quiser vir aqui Fazer alguma filmagem Vai estar bacana Vamos iluminar aqui também Essa área toda Vamos colocar os refletores de LED Para iluminar tudo Então lá de cima Aconteceu qualquer barulho Qualquer coisa que aconteceu Eu posso ligar lá de cima Preferencialmente Ali tem uma janela Que dá para poder ver Aqui a parte Traseira E vou colocar Luz em todo o criatório Aqui para de noite Se eu quiser andar aqui Vai ser fácil Outra coisa que a gente está fazendo aqui Olha só Eu comprei Esses blocos aqui De cimento Para quê? Nós vamos usar um piso Um piso não Um caminho Esse caminho aqui Vamos colocar grama De um lado E do outro Ali no cantinho Vamos colocar uma Calçadinha Do meio Que vai ser esse piso Para a gente poder estar andando E debaixo desse Desse telhado aqui Que nós vamos terminar o telhado Faltou o eucalipto E a ripa E o ripão Nós vamos fazer um telhado Para também fazer baia Tá Chegando aqui próximo Olha só Aqui já é o telhado Que a gente já fez Chegando próximo É o nosso mascote Aqui agora Olha o que a gente ganhou De presente Do amigo meu Vinícius Lá de Governador Valadares Olha só que lindo Esse show show Então esse show show aqui A gente ganhou de presente Thor né Thor Lindão Lindão Chegou do pet agora Como é que ele está bonito Ei Thor Ei Dá oi para o pessoal Ei cara É muito lindo Manso Né Manso 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 Então a gente está Tomando conta dele Tem um dia que ele está aqui somente Então a gente está Levando pet Já tomou um banho Vimos se tem algum problema Já fez uma consulta Ganhou aí uma coleira nova Ganhou também Um comedor novo Bonitão E por enquanto ele está aqui Mas vai ficar lá na frente Do criatório Para vigiar a frente Aqui da casa Né Preso direitinho E os down Nós vamos levar lá para trás E outra atualização Que nós vamos fazer aqui Toma É o seguinte Eu vindo ontem De governador Valadares Para cá No caminho Aí vim pensando Em algo que daria para fazer Aqui Nesse combro O que a gente vai fazer Eu vou pegar Ou do lado de cá Ou do lado de lá Vou ver direitinho Ou dos dois lados E fazer De alvenaria Uns Tipo pinteiros Né Vai ser tipo Uns galinhas de alvenaria Então vai ter Um metro De largura para cá Um metro por um metro Ou um metro por um metro e meio A divisão dele E vai ser do chão Até mais em cima Entenderam? Para que? Para colocar as mini aves As aves menores Os pintinhos também Que estão mais novinhos E eu posso separar aqui Por raça Então a pessoa chegou Ah eu quero Brahma Ó o Brahma está nesse local aqui Ah eu quero Poloneiros Está nesse local aqui Porque as vezes tem pintinho pequenininho Que ele não pode ser criado Com um pintinho maior Indigante Por exemplo Muito bruto Muito grande Então nesse local aqui E também dentro do galpão Vou mostrar para vocês Dentro do galpão Nesse local aqui Que a gente está Tirando tudo Para poder fazer isso Ó Nesse local aqui Tinha esse pinteiro Está vendo? Olha que bacana Então seria um pinteiro Tipo esse Não precisa ter essa altura Pode ser mais Vamos dizer assim Mais baixo Né Esse pinteiro aqui Vai lá para as aves doentes Nós vamos Deixar ele lá Para poder Colocar alguma aves Que adoecer Precisa de um cuidado Maior especial Vai ser desinfetado Limpo Tintado direitinho E nesse local também aqui Vamos colocar Esses pinteiros Até na altura Ali do Da parede Né Vai ser bacana Porque Vai ter um local Onde que vai estar protegido Contra ventre E tudo mais E vai ser um local Que vai ficar fixo Ali para poder Estar Colocando essas aves As aves pequenas Que eu falo Igual aquelas ali Sebrite A gente ganhou Alguma Sebrite E Fica ali nessa Gaiolinha por enquanto Improvisada aqui Não pode Tem que estar em um lugar Bacana Então essa é uma nova Atualização também Do criatório Que nós vamos Fazer Tem outras mais Que a gente Vai fazer aqui No criatório Essas são as principais Os meninos agora Estão focando Naquele entreposto de ovos Aqui nós vamos Gramar Toda essa área Como eu disse Vai ficar lindo Plantar algumas plantas Diferentes Esses pés de coco Eu vou tentar Não tirar Eu prefiro Tentar manter Esses pés de coco Aqui Evitar tirar As câmeras Olha só Ali tem outra câmera Também Que a gente vai trocar Para uma câmera De melhor qualidade Olha só Ali tem outra câmera Que pega tudo aqui Então o que acontece Nós vamos Ter toda a visualização Mesmo estando viajando Eu posso entrar Lá no celular E ver que Esses meninos Estão trabalhando O que eles estão fazendo E estar acompanhando Todo o trabalho Todo o serviço deles Isso é muito importante Para a gente Porque O Criatório Neves Ele agora Ele está Além de estar A nível nacional Ele está internacional A gente precisa ter um trabalho Cada vez mais De melhor qualidade O Gustavo agora Está trabalhando Olha lá Parou de fazer os vídeos No canal Nem ele gostava Não gostou mais De fazer vídeo O Gustavo não O canal dele Já tem 300 Dantes inscritos E ele parou De fazer os vídeos Bobão Não quer por que Mas fazer o que E essa grama aqui Nós vamos levar Para lá Esse filete De grama aqui Outra coisa Que eu vou fazer Aqui Outra atualização Vamos fazer um pergolado Nesse sentido aqui Então vamos pegar Um tamanho aqui De uns 5 metros 6 metros Vamos ver a vara Que eu vou conseguir Lá de madeira De eucalipto E fazer um pergolado Esse pergolado Nós vamos pegar As plantinhas As plantinhas Orquídeas E outras coisinhas Mais que tiver ali Olha lá Tem uns orquídeos Ali em cima Está vendo Então essas orquídeos Vamos trazer para cá Para colocar nesse pergolado Vai ficar lindo Olha só E aqui tem machos E fêmeas E vamos disponibilizar Para venda Para matrizes Como franguinhas Então as franguinhas De lábio rouge Daqui a uns 30 dias No máximo Já vamos estar disponibilizando Para venda Deve sair próximo De 20 reais Cada um E já vai com vacinação Tudo certinho Tudo bonitinho Vai ficar bem bacana E a nossa área Que é traseira Ainda não mexemos não Mas eu quero cercar aqui Em breve Para poder Estar Soltando essas aves Aqui para o lado externo É importantíssimo Essas aves Terem acesso A uma área externa Por enquanto A gente não está tendo Como mexer aqui É muita coisinha Para o lado de lá Como vocês podem ver Tem várias ideias E cada um Está trabalhando uma ideia O antes Está trabalhando nas câmeras O Jean Está trabalhando ali No cômodo Às vezes o Edé Ajuda ele Às vezes eu ajudo Às vezes o Gustavo ajuda Agora vai fazer ali A cinta de cima Para fazer a laje Bonitinho Aquela mulher linda Minha esposa Que está lá Na janela Está estudando Futuro juízo Estou com vergonha E tem muitas outras coisas Que a gente quer fazer aqui Aqui também eu quero fazer Um local para criança Com uma casinha aqui Para as crianças Virem aqui E brincar Enquanto os pais Às vezes estão rodando Aqui para ver as aves E aqui vai ser um local De visitação bacana Para as pessoas Que quiserem visitar Esse jardim aqui Esse design desse jardim Que foi uma ideia inicial Mas eu quero espalhar Para todo o criatório Onde tiver local Disponível A gente vai colocar Verde Que fica muito bonito E melhorar a estrutura Cada vez mais E vamos transformando Aquela vez mais Em referência Para a gente poder Estar atendendo Mais e mais pessoas E levar essa avicultura Nossa No Brasil afora E até fora Então turma Essas são as atualizações Aqui do criatório As mudanças Que a gente vai fazer Aqui devagarzinho Como sempre Que a gente fez Sempre devagarzinho Estava mexendo aqui Mexendo ali Gastando o que pode Sem muita grana Para poder fazer Mas trabalhando Todo dia aqui Para poder crescer Cada vez mais É assim que funciona A gente sempre Trabalhando devagarzinho E não parou Em momento algum As obras Ou eu Ou o Dedé Ou os meninos aqui Que agora auxilia a gente Aqui nas construções A gente está sempre Melhorando a estrutura Sempre tentando Chegar aqui No nível que a gente quer Então nem 10% ainda Do que a gente quer Mas vamos chegar lá E com a ajuda De vocês Que acompanham a gente Que compram Os nossos produtos Que venham aqui visitar E tudo mais A gente vai criando Cada vez mais Força Vai criando Cada vez mais Criatividade Vai gerando Receita Para a gente poder também Estar melhorando aqui Conseguindo atender E levar a genética Do criatório Nebus Para o Brasil inteiro Então se gostaram do vídeo Já curtam o vídeo Quem não é inscrito no canal Se inscreva no canal Para acompanhar Como que era o criatório Como está o criatório Agora E como vai ser o criatório Futuramente Valeu turma Obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto